Amiga, vamos começar um vlog na força da necessidade. Eu preciso arrumar a cozinha. Não tô com coragem, confesso. Oi, Luiz! Ganhou uma estrela! Então, eu preciso arrumar isso aqui, ó. Tá em tempo de cair na minha cabeça. A gente vai só guardando, não guardando não, né? Jogando no armário. Eu nem lembro qual foi a última vez que eu arrumei isso. Então, eu vou arrumar hoje junto com você nesse vlog. Então, já vai deixando teu joinha que eu tô na força da necessidade de limpar essa cozinha. Minha cozinha não é grande, né? É só esse lugarzão aqui, ó. Isso aqui é a cozinha. E lá já é a área de serviço. Aqui tá ajeitadinho. Vou ler uma blusa pra usar aí pra buscar os meninos. E é isso. Vou deixar aqui o celular no tripé. E bora começar. Cuida! Música 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 Deus e milagre está neste lugar. Música Deus e milagre está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Vai curar feridas, vai te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre. Chuva de poder. Chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar. Vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Vai te renovar. Vai restituir. Milagre cheio de milagre. Milagre cheio de milagre. Já posso sentir. Já posso sentir. Deus está aqui. Milagre cheio de milagre. Já posso sentir. Uma obra de Deus hoje. Hoje aqui. Música O Deus do milagre está neste lugar. O Deus de milagre está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Vai curar feridas, vai te renovar. Basta você crer e o teu milagre chegará. Chuva de milagre. Chuva de poder. Clame ao Deus do fogo e Ele vai te responder. Vai te renovar. Vai restituir. O Deus do milagre já está aqui. Vai te renovar. Vai restituir. Levante sua mão e receba seu milagre. Vai te renovar. Vai te renovar. Vai restituir. Levante sua mão e receba seu milagre. Hoje aqui. Milagre cheio de milagre. Já posso sentir. Deus está aqui. Milagre cheio de milagre. Já posso sentir. O ópera de Deus hoje aqui. O que queres de mim, Senhor? O que queres de mim, Senhor? A tua unção. Dependente de mim, Senhor. Dependente sou do teu amor. Dependente sou da tua presença. Não afastes de mim, Senhor. O teu Espírito. O teu Espírito. Não afastes de mim, Senhor. A tua unção. Pois estou segura em tuas mãos. Enche este lugar. Olha só. Pia vazia. Chão já. Vou só passar um pano. Só passar um pano no chão. A pia está vazia já. Já arrumei aqui em cima. Já já eu mostro. A Belinha ajeitou ali. Agora eu vou arrumar esse armário aqui, ó. Vou tirar tudo de dentro. Vou limpar ele e arrumar direitinho. Mesmo sendo assim, fale pecador. Teu cuidado não me rejeitou. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Teu amor é o que me faz viver. Mesmo sendo assim, pobre pecador. Teu cuidado não me rejeitou. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer. Teu amor é o que me faz viver. Senhor, Senhor. Faz morada em meu viver. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Pois sem Ti não sei viver. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Faz morada em meu viver. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Pois sem Ti não sei viver. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Senhor, Senhor. Som... Terminei, né? Agora vou fazer um arrozinho e uma coxinha de asa na ifry. Rapidinho pra gente almoçar. Porque já é mais de meio dia. Os bens já chegaram da escola e eu terminando essa faxina. Mas agora vou fazer o almoço. Coloquei meu temperinho Aquele bem gostosinho que eu fiz outro dia Vou colocar maionese Que fica uma delícia E ketchup também, eu gosto bem temperado O franguinho Pra ir assinar e friar Então maionese E ketchup Quando não tinha ninguém ao meu lado Tu estava lá Quando eu chorei e tu me consolou Quando me senti sozinho Tua voz me acalmou Sim, Jesus amou-me Com amor buscou-me Ele mesmo restaurou-me, ó Deus Por seu sangue restaurou-me, ó Deus Gratidão Grato sou O teu cuidado Tua misericórdia E teu amor me alcançou Gratidão Grato sou Na tua presença Na tua presença sou como criança Mais que vencedor Oh, porque Jesus me ama Eu não posso te explicar Mas a ti também te chama Amar Pois deseja te salvar Gratidão Gratidão Grato sou O teu cuidado O teu cuidado O teu cuidado Tua misericórdia E teu amor Me alcançou Me alcançou Gratidão Grato sou Gratidão Na tua presença E agora eu vou finalizar Essas máscaras Elas já estão fechadas Aí agora eu vou fazer As dobraduras Que eu faço E fazer as costuras finais Já faço tudo assim De uma vez Aqui é um pedido De algumas pessoas Com algumas pessoas Já vai Tá muito baixo A TV Que eu desliguei O som Pra poder falar Então é isso Amiga Espero que você tenha gostado Desse vlog Vou finalizar aqui Porque o Luiz Quer assistir E eu tirei o som Esse foi o vlog De hoje Compartilhei com você Uma amiga Só um minutinho Só um pouquinho Só um pouquinho Pera aí Uma amiga perguntou Sobre os vlogs E tá bem corrido Pra gente Esteve bem corrido O último mês Mas agora em fevereiro Como a gente Diminuiu as encomendas Então eu consegui Hoje de manhã Fazer a faxina Eu tenho só Essas máscaras Pra fechar Já comecei elas ontem Então vou finalizar Elas agora À tarde Por isso que eu consegui Fazer faxina Limpei a cozinha Tava precisando Muito limpar O armário Tava tudo bagunçado E eu gosto muito Da sua companhia Por isso que eu resolvi Gravar um vlog Se você gostou Deixe teu joinha Tá bom? Se inscreve no canal Pra fazer parte da família Nossa família É uma família empreendedora Mas antes disso Eu sou dona de casa Então eu cuido da minha casa É às vezes Como eu comentei Na mensagem Da resposta Pra amiga Às vezes Quem tem limpado a casa É o Isaías Enquanto eu tô costurando Hoje é porque Ele tá fazendo Uma agenda Um trabalho Pra entregar E ele não me ajudou Na cozinha Mas sempre que eu tô Fazendo alguma coisa Ele que tá limpando Porque a gente vai Trabalhando em conjunto Um ajuda o outro Um coopera com o outro Mas a faxina Hoje foi comigo Então eu gravei pra vocês Se vocês quiserem Ele pode gravar Quando ele estiver Limpando a casa Se vocês gostarem De assistir Deixe teu comentário Aqui embaixo Se você gostaria De ver um vlog De faxina Com o Isaías Tá bom? Se você Está assistindo Falta de alguma coisa Comenta pra mim saber Porque assim O canal é feito Pra você A gente compartilha aqui Aquilo que vocês Gostam de ver Então se você Tem alguma sugestão Alguma pergunta Alguma dúvida Deixa nos comentários Que eu vou ficar Muito feliz Em poder te ajudar Em poder responder E a gente se vê Nos próximos vlogs Eu não vou continuar O vlog Porque tá muito cheio Já o celular Eu vou editar Pra poder postar Aqui no canal E... O que mais? Deus te abençoe Abençoe tua casa A paz do Senhor Tchau Gratidão gera Milagres 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 Vem cá Dá oi A gente tava um pouquinho Gripada Mas ela tá ficando bom Diz assim Oi amiga Oi amiga Tchau Tu tá bem Tu tá bem? É Papo Tchon Oi 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 Pé do dedo Papo Tchon Mas como que fala? Gratidão gera Milagres Amor Milagres Amor Amor É Abraço forte Bado 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 Cadê o papai E o velho Saiu Diz tchau vlog Vai tchau aqui Vai pro vlog Tchau Tchau